Reagindo ao dia que eu fui escamada. Pois é, gente, até eu já caí no golpe. E não foi uma vez não só, viu? Foram duas vezes e hoje eu quero reagir ao texto que eu escrevi lá em 2020 quando foi a primeira vez que eu fui escamada por uma escrita. Pois é, gente, uma escrita. E se você foi escamada também, comenta aí, porque eu posso fazer um react, mas eu assim... Se você ainda está triste com essa situação, não comenta. Só fala fui escamada e não conta a história. Agora, se você já superou, então comenta, porque eu gostaria de fazer um react com um tom mais de humor, dando risada pela situação, porque hoje eu dou risada, mas no passado eu chorava. Mas beleza, sem mais enrolação, vamos lá então, gente. Vou ler o texto aqui com vocês. Gente, o texto é uma bíblia. Eu não tinha... Gente, olha a falta de noção da pessoa. Eu fiz uma bíblia. Simplesmente isso. Eu acho que ninguém leu, mas reagiram aqui no Facebook. Então, bora lá. Oi, pessoal! Queria muito a ajuda de vocês com uma coisa. Eu queria fazer um vídeo abrindo 20 ovos alas para o meu canal. É verdade, gente. Eu realmente lembro desse vídeo. Lembro, porque eu não tenho como não lembrar. Se alguém não conhece, se chama Tia Gabi. Ó, já está fazendo marketing dela. Mesmo com a desgraça, ela faz marketing. Eu cuidava dos ovos e deixava até o penúltimo pedido dele, ou seja, eu só iria abrir no vídeo. Acontece que uma escrita que já havia dito que era minha fã um tempo atrás, ficou super emocionada quando aceitei o pedido de amizade e tals, e estava jogando comigo. Ela perguntou e eu expliquei até que ela me ofereceu ajuda. Tipo, acho que ela perguntou do vídeo, o que você está fazendo? E aí eu fui lá, expliquei, e aí ela me ofereceu ajuda. Se liguem. Como ela era minha escrita, eu não tinha motivo para desconfiar. Já começa... Ó, já começa o erro aí, queridos. Já começou tudo errado. Gente, como eu era inocente. Nossa. Como ela era minha escrita, eu não tinha motivos para desconfiar. Olha a cabeça da pessoa. Gente do céu. Dei um ovo alça e expliquei que não era para abrir. Só deixasse na última barrinha. No caso, seria a penúltima, né? Que a última, no caso, é para abrir. É, eu escrevi errado essa parte, mas é emoção. Eu estava emocionada no dia. Uns minutos depois, ela disse que ia sair e depois voltava. Então, veja bem. Improstei o meu ovo alça, que na época ele estava no jogo ainda e ele era lendário. Aliás, não, acho que ele estava no jogo. Não lembro mais se ele estava ou não. Eu sei que estava para sair ou já tinha saído e era recente. Eu não estou lembrando direito, mas é por aí. Então, comecei a pedir para ela me devolver para fazer o vídeo. E depois de muita insistência, ela disse que sem querer abrir o ovo alça. Eu, com todo carinho, disse que não ia ter problema, porque no vídeo eu iria explicar que sem querer abrir um ovo e tal. Então, assim, ainda continuava, né? Não percebi. Ainda não percebi. Coitada de mim, né? Então, ela me devolveu um gato cinza, que foi o que saiu do ovo alça. Gente, eu era tão iniciante que eu não sabia... Meu, olha isso. Não, eu não lembrava dessa parte, querida. Eu não sabia que o gato cinza saía no ovo quebrado na época. E meus cachorros estão latindo. E assim... Vou seguir o vídeo com eles latindo, ok? Não existe sair... Voltando, né, ao vídeo. Não existe sair gato cinza no ovo alça. Não existe isso, sabe? Tipo, meu Deus! Eu contei para o Toy Guest, que também era um inscrito na época. E ele disse que não saía gato cinza do ovo alça. Ô, meu Deus! Aí eu coloquei entre parênteses. Eu sou iniciante e ainda não tenho nada de pet lendário, F, R ou neon. Então, eu não entendo muito. Ai, gente, que dor de mim! A minha eu do passado. Hello! Eu sou a eu do futuro. E estou falando que hoje você tem um pet neon, um pet R, um pet lendário e um pet que voa. E você será exaltada, minha amiga. Porque não é assim, entendeu? E isso aqui é motivacional para todo mundo que está assistindo esse react aqui. Hoje, conversei com ela pedindo para que ela falasse a verdade. Então, ela me disse que tinha saído uma puma branca rara do ovo alça e que roubaram dela! Não, não, não. Ela ainda falou que roubaram a puma branca que tinha saído do ovo alça. Gente, não sai puma branca rara do ovo alça. Não sai, gente. Isso aí saía no ovo quebrado na época. Hoje em dia não sai mais, mas na época era ovo quebrado. Gente, eu era muito inocente. Era muito inocente, iniciante. Eu era tudo, né? Resumindo, com certeza saiu um pet muito bom que ela não quer me contar. Então, eu só pedi para ela devolver um ovo alça, que foi o que ela roubou, entendeu? Tipo, eu emprestei o ovo alça e ela falou que ia deixar na penúltima tarefa para eu gravar o vídeo. E aí, ela sumiu com o ovo alça. Então, assim, independente do pet que tinha saído, que eu acho que foi uma tartaruga ou um canguru, que são os pets lendários que saem do ovo alça, eu queria o ovo de volta. Então, tipo, fica com a tartaruga, só me devolve qualquer ovo, entendeu? Tipo, me devolve só o ovo alça e está tudo certo. Beleza, aí ela disse que ela só ia me devolver se eu desse a ela um ovo fóssil. Obviamente que disse que não, não era justo. E realmente não era, gente. Nunca é justo, meu Deus. Só queria o ovo alça e de volta. Poxa vida, isso dói, hein? Eu estou com dó de mim lendo isso aqui. Ela disse que não vai devolver. Infelizmente, esqueci de tirar print desse momento e as conversas subiram. Mas o Toy Guest pode confirmar tudo o que eu disse. Enfim, eu acabei não fazendo vídeo com toda essa história. Nem quero fazer mais. Ovo alça já saiu da época. Não ia ter mais graça. Será que não ia ter mais graça se eu gravasse esse vídeo hoje em dia? Será, gente? Você assistiria se eu gravasse um vídeo abrindo ovo alça que eu não gravei naquela época? Mentira, ou até que depois eu gravei uma parte 1 e ainda sobrou pra uma parte 2. Aí eu falei, ai, não quero. Não quero! Trauma por ovo alça. Trauma. Enfim, gente, me ajudem denunciando a conta dela? A gente sabe que, ó, não funciona, né? A gente já sabe isso. Ah, muito raro funcionar. Muito. Extremamente raro funcionar. E outra coisa. Na época, lembrei aqui agora. Na época, gente, não tinha... Olha que tristeza. Não tinha nem o botão de denunciar. Mas eu acho que se eu denunciasse também não ia dar em nada, assim, pra época. Não sei. Nossa, olha isso aqui, meu Deus do céu. Eu não sei nem como faz isso, mas vocês podem me ajudar. O nick dela é Melanie Underline Fofes BR. Tã, 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 tã. E tem um plot twist ainda nessa história, gente. Não é somente isso, tá? Tem um plot twist. Melanie Fofes BR surgiu em uma live minha, entendeu? E aí conversa, vai. Conversa bem. Ela falou, tia, você lembra de mim? Não sei o quê. Ah, eu era tal pessoa. E aí eu lembrei. Falei assim, cara, não tem como eu esquecer de você. Não tem como eu esquecer de você. Não tem como. E aí ela falou, ai, tio, era muito criança na época e não sei o quê. Mas beleza, ficou por isso, né? E meu ovo, cadê? Você está arrependida? Cadê meu ovo? Cadê eu pedir desculpa? Tipo, beleza, era criança e aí, né? Tipo, foi bem... Bem intenso, galera. Esse é o plot que vocês tanto queriam. Aí a Malévola, gente, a Tia Magames, ela na época, ela era bem ativa na comunidade do Roblox. A gente estava se conhecendo tudo, né? E aí ela colocou um print de que ela pesquisou Melanie Underline Fofes BR e não achou a conta. Só que assim, gente, a conta dela estava ativa. Então eu tive um momento assim que eu falei, meu Deus! Denunciaram ela e ela perdeu a conta? Meu Deus! E aí não, não, gente, estava ativa. E aí o pessoal começou a ter pena de mim e falou assim, meu Deus, coitada dessa senhora, né? Então assim, o Luiz falou assim, ó, tenho três, se você quiser, dou eles três. Tadinho, ele queria dar o ovo alce dele. Aí a Isabela me ajudou, denunciou, gente. E aí ela explicou que deve ter saído uma tartaruga e ela não quis te dar, pois vale muitíssimo. Por conta desse erro dela, ela irá perder a conta, pois vamos denunciar. Será que Melanie hoje está ativa na conta? Nossa, eu quero ver. Vamos lá pesquisar. Sim, gente, ela está ativa. Tá com skin hoje de Robux. Então assim, realmente, ela está ativa. Então, Roblox. Roblox, você me tirou, hein, Roblox. Porque você deixou a conta dela ativa até hoje. A menina me roubou, Roblox. Mas continuando, né, os comentários, né? Guarda os ovos vão ficar lendários. Aí daqui uns meses você grava, porque quem não participou da atualização vai querer ver. Ó, a tia Amado do passado falando pra mim do futuro. Será, gente, que eu devo, né? Será? Aí a Jo... Jo, se você estiver assistindo esse vídeo, muito obrigada, porque ela foi muito boazinha aqui. Eu ia te dar uns pets, mas o meu PC estava quebrado. Mas finalmente ele consertou. Você ainda vai querer os pets que eu ia te dar, já que você é iniciante, tia Gabi? Aí eu respondi aqui que não, que não precisava. Obrigada pelo carinho e denunciando a conta já me ajudava. Eu toda metida, né? Toda pobre metida. Mentira, gente. É porque eu não queria ficar tirando, roubando. Não é roubando, né? Mas eu não queria tirar os pets da galera. Simples assim. Então, assim, quando eu comecei a jogar o Roblox, de fato, eu vim com um pensamento extremamente errado, cara. É muito errado o pensamento que eu tinha. Eu achava que as crianças, né, pela maioria ia ser criança, adolescente, que eles eram todos inocentes. Não tinha maldade, não tinha malícia. E, gente, tipo, eu provei do pior veneno, né? Porque foi uma escrita que se dizia que era fã, né? E, além de tudo isso, ela mentiu várias vezes e foi, tipo, um estalar, assim, que eu falei Opa, essas crianças não são tão inocentes assim como eu tô pensando. O que que é isso? O que que tá acontecendo? Então, foi bem zoado, sério. Foi bem zoado. Mas aí, também, por outro lado, ficou uma lição. Ficou uma lição pra mim. Porque eu poderia ter caído em um scam bem pior do que esse, né? Acreditando nas crianças e tudo mais. E, na época, eu não tinha praticamente nada. Eu tinha um ovo lendário lá, os ovos alços lendários. Mas eu não tinha Pet R, F, Neon. Eu não tinha nada, praticamente. Então, eu era super iniciante no jogo. E, tipo, isso foi uma lição pra mim. Porque, se eu não tivesse tomado essa liçãozinha ali, pequenininha, e foi mal, eu bati no fone, eu sei. Talvez eu ia continuar acreditando e acreditando que as crianças eram isso. Até que, se um dia eu tivesse, sei lá, com uma girafa e a pessoa pedisse emprestado, não sei, eu poderia cair. Entendeu? Então, foi bom. Porque, a partir daquele momento, eu também, tipo, opa, acordei pra vida. Mas não foi o meu único scam, tá? Que eu tomei, assim, um golpe. Não foi, gente. Porque teve o segundo golpe. Mas isso pode ser pra outro vídeo. E uma motivaçãozinha aqui pra vocês. Pra caso você tenha perdido, tenha sido escamado. Ainda está em fase, né, de luto porque perdeu o Pet. Fica aqui, né, gente? Eu não tinha nada na época. E depois, hoje, eu tenho várias tartarugas. Eu tenho uma tartaruga mega, eu tenho um canguru mega, eu tenho uma tartaruga neon, eu tenho um canguru neon, eu tenho um canguru solto, eu tenho tartaruga solta. Então, eu tenho muito Pet. Hoje em dia, eu tenho muito Pet. Então, assim, perdi? Perdi. Mas hoje, eu tô muito melhor. Eu tô muito melhor. E eu acho que, não sei, eu não sei como que tá essa Melanie Underline Fofes BR hoje. Mas, pode ser que ela esteja muito pior que eu. Porque, assim, tudo que foi me tirado foi devolvido, assim, um milhão de vezes maior, entendeu? Então, fica essa motivação pra vocês. É lógico que eu não cruzei o braço e fiquei esperando as coisas caírem do céu, né, obviamente. Mas eu corri atrás, fui aprendendo, aprendendo. Então, assim, eu evolui muito. E eu tenho certeza que se você foi escamado, você também consegue evoluir. Mas esse foi o meu relato. E se você quiser participar do próximo react que eu não vou fazer não sei quando, vai ser um tom mais de ironia, tá, gente? Então, se você ainda está em fase de luto, chateado pelo scan que você tomou, não comenta. Só fala que foi escamado e acabou. Agora, se você quer realmente que eu reaja ao golpe que você tomou, só que eu vou reagir, né, com humor, zoando a situação, né? Porque passado, passado, gente. Agora, o que importa é o presente. E aí, a gente vai ir junto nesse react, tá bom? Então, comentem aí. Muito obrigada por assistir até aqui. Um super beijo e até a próxima. Um super beijo e até a próxima.